Fala galera, estamos chegando com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece com o Tricoloso de Laranjeiros. Galera, mas antes de irmos para a notícia, você gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Clique no link aqui da descrição e saiba de todos os detalhes do curso Home Office Lucrativo. Galera, a notícia de hoje não é muito boa. O Flusão saiu no jornal O Dia, numa matéria do jornalista Vene Casagrande. Lá, ele escreveu que o lateral do Flusão, o equatoriano Mário Pineda, não vai mais permanecer no Fluminense para a próxima temporada de 2023. Ele foi emprestado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador. O atleta tem 30 anos e deve mesmo retornar ao seu clube, de onde ele veio. E aí, galera, o que você achou da notícia? Perdemos muito? Não perdemos? Você acha que deveríamos segurar o Pineda ou não? Compartilha com a gente, deixa a sua opinião aqui nos comentários. O canal Sul Tricolou, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube. O M360. Sobremense no YouTube. E aí, oficina tá com a gente. E aí? E aí?